Deus chegou ao complexo prisional de Aparecida pouco depois das nove da manhã. No carro, uma bolsa com roupas e objetos pessoais. O advogado disse que precisava se encontrar com o cliente para só depois falar com a imprensa. Mais de meia hora depois, ele saiu dizendo que os objetos de uso pessoal não estavam de acordo com o exigido para entrar no núcleo de custódia, a área de segurança máxima do presídio. O senhor está indo comprar o que, hein? Produtos de ordem pessoal que eu trouxe errado e tenho que trazer de forma... Remédios, remédios... Salagem, receita, isso aí. A primeira noite de João de Deus na prisão foi tranquila. Ele está numa cela de 16 metros quadrados que tem pia, chuveiro e cama, além de acesso ao banho de sol. De café da manhã, ele comeu pão com manteiga e tomou leite com achocolatado. De acordo com os advogados, a maior preocupação de João de Deus antes de ser preso era com os remédios. Ele toma cerca de nove comprimidos por dia. João de Deus foi trazido para o complexo prisional e colocado no núcleo de custódia para facilitar o trabalho da polícia e para a própria segurança dele. A expectativa da defesa é que, por ter 76 anos, problemas de saúde, possa cumprir prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Agora, o que eu espero mesmo é que nós possamos colocá-lo no lugar onde ele deveria estar. Na pior das hipóteses, num regime de prisão domiciliar, sem poder sair de casa, com tornozeleira, não ofereceria risco à sociedade. E também, nessas condições, minimizariam-se os efeitos ruins e deletérios do cárcere. Essa é a nossa posição e nós vamos levar isso no habeas corpus para o Tribunal de Justiça.